MÚSICA E lá, e lá, e lá, camisa de número 11 O juiz marcou, ele foi lá, bateu com capricho, olha o da Silva, ajetou, olha o chute, olha o Willian, dominou, é agora, bateu, GOOOOOOOL MÚSICA 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 Todos os dias com o SD Safadão Mas olha o Willa, olha o Willa chegando Falando no Diogo pode dar sorte Olha o Willa, dominou, vai tentar Chegou no fundo, olha o cruzamento Olha o Thiago Olha o Thiago Música 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 Não saiu, ela deu a ilusão que ia sair Mas ela subiu e não saiu Então o Lagarto retoma A bola vai sobrar com o Willa É agora, olha o cruzamento É o esquema de três zagueiros de Givani O Dono Diego é meia, vira lateral Cai por dentro A bola vai sobrando com o Willa Willa na ponta esquerda Faz um grande campeonato o Willa Tocou com o Diego Então olha o cruzamento Rodrigo Dan Música Valeu, um abraço Concordo plenamente Quer pagar, Adrezinho? Eu aceito Olha o Willa Willa domina Tentou, olha a virada Agora com o Wallace Dominou Música Música Ia chegando para concluir Igor Alves Antes dele veio a marcação Volta a bola ainda Willa fez a finta No meio de dois Ficou no chão Apitou, parou Clebson De cabeça ajeitou para dentro da área Olha aí Rasga Acabou com a festa Vai partindo na velocidade Willa Ultrapassa a linha média Ele e Luiz Paulo Ele e Luiz Paulo Ficou difícil Fechou a marcação Willa cortou para dentro Vai bater para o gol Mola solta pela ponta canhota Willa Partiu na velocidade De cruzamento por baixo Igor Música Música Tomou distância Vem a batida com o pé direito Bolaço Gool É do Guarani Ila Ila camisa número 11 Uma cobrança magistral E da A Música Transcrição e Legendas Pedro Negri